Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um Get Ready With Me porque hoje é o meu primeiro dia de aulas e eu já tinha feito assim um Get Ready With Me, aliás para o meu jantar de aniversário e vocês gostaram bastante, portanto eu vou fazer o mesmo mas para o meu primeiro dia de aulas e é basicamente isso. Acordei agora, são 9 horas e eu só tenho aulas ao meio dia e meia só que como vocês já devem ter visto no Instagram, se ainda não me seguem, sigam-me por lá. Eu moro a uma hora de distância relativamente à minha universidade, então eu preciso de acordar mais cedo porque apanho o comboio das 11 para poder chegar lá ao meio dia e 10, mais ou menos. Então é isso, vamos despachar agora. Então banho entomado, vou agora tratar da cara. O cabelo vai ficar para depois porque eu não gosto de mexer em produtos de cabelo para depois e mexer na cara. Faço sempre ao contrário, portanto vamos fazer a skincare agora. Eu agora no banho passei um esfoliante que eu comprei novo porque aquele antigo vocês viram no outro no Get Ready With Me já estava muito... era muito antigo e eu já estava com medo de meter aquilo na cara. Portanto, tenho um novo e depois mostro-vos no haul das últimas compras que eu fiz assim em geral. A minha pele já está assim meio sedosa, portanto eu vou passar agora os produtos normais, o sérum e o creme de olhos vocês já conhecem, é o mesmo. Aquilo que vai mudar então o creme que eu tive de escolher este da Hemp Me, que é da mesma marca, é da mesma gama que o creme de contorno de olhos. Tive de comprar porque o outro acabou, portanto este aqui é um bocadinho diferente. O outro é mais gel, este aqui é creme mesmo, então eu gostava mais em gel, mas queria muito experimentar este porque é da mesma marca do creme de olhos e eu gosto bastante. Como eu tenho de ser prática, enquanto me despachar aqui com vocês, vou tomar o pequeno almoço, o meu pequeno almoço é um leite assim destes, porque eu sinto que chegar à Universidade de Almoço, porque depois só tenho pausa às três, supostamente, porque eu duvido que tenha aula mesmo, aula. Hoje vou ter contabilidade, estão em direito das obrigações, dois. Eu duvido que vá dar matéria. Eu penso que nós vamos ter ali aquela hora para perceber o programa, para falar um bocadinho sobre a cadeira e é só. Depois mandam-nos embora. Eu espero que sim. E se isso acontecer, eu vou sair antes das seis e meia, o que é ótimo, porque eu chego cá sempre às oito e não pode ser. Ainda em termos de cuidados, mas este aqui vai ser temporário, vai. Isto aqui não é certo. Que é óleo de ricinio. Eu ando a colocar isto para as sobrancelhas, porque eu tenho algumas falhas devido ao stress. Então a minha prima deu-me este óleo de ricinio para eu meter todos os dias, é o que eu tenho feito. Eu sinto que elas andam a crescer realmente. Agora em relação a maquilhagem, no último Get Ready With Me que eu fiz, eu fiz uma maquilhagem completa. Quando eu vou para a universidade, eu não faço maquilhagem completa, eu faço maquilhagem mais simples de sempre. Isso inclui corretor, pó, blush. Quando tenho tempo faço contorno, quando não tenho é só blush. Iluminador, iluminador ao canto dos olhos, máscara de pestanas e batom. Isto também era o que eu utilizava no trabalho, porque é o mais prático possível. É tipo, só mesmo o indispensável. Eu não meto mais nada, não sinto necessidade. Portanto, bora lá. O que eu vou para a universidade? Amém. 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 E pronto. Ficou assim. Tenho então hoje a calça beige e a minha camisa preta. Gostei bastante como ficou os meus ténis. São os pretos normais. E pronto é assim. Vou levar só um casaco de ganga. Para a noite caso eu saia mais tarde e tenha frio. Vou colocar no tote bag. Entretanto já tenho tudo arrumado. Portanto é só sair de casa. Pronto foi este então. Acho que é ótimo agora para esta altura do ano. Portanto vou levar este casaco de ganga. Falta ainda meia hora para apanhar o comboio. Portanto vou aproveitar para atualizar as redes, o studygram e etc. E é isso. Então já estou pronta. Adicionei aqui estes brincos. Porque em termos de pulseiras e colar é sempre o mesmo. Não muda. E pronto é basicamente isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixe o vosso like. Subscreva o canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Pelo Instagram eu sou a Sadio e Daniela. Dedicas de estudo e organização. Entre muitas outras coisas que eu tenho a certeza que tu vais gostar. E é isso. Eu sou a Sadio e Daniela. E vejo-te no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.